Sejam bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop. Hoje vamos estar a ver como é que podemos fazer uma imagem igual a esta no Photoshop de uma forma muito prática e muito simples. Não percam já de seguida. Então, aqui temos a nossa imagem. Esta imagem eu encontrei no site pexels.com, que é um site de imagens gratuitas. Em que podem ser utilizadas sem qualquer restrição. E eu achei interessante este elemento, o elemento do peixe. E queria fazer algo com isso. Este peixe foi recortado utilizando as ferramentas de seleção, que já foram também aqui apresentadas no canal. Mas agora vou concentrar-me na composição da imagem. Como é que eu fiz esta imagem? Vamos então ver. Eu comecei por adicionar algo que iria ser o reflexo que estaria na água. E adicionei uma imagem de um céu, que também está lá no site da Pexels. E temos aqui então o céu. Mas neste momento o peixe parece que está a voar. Então, o que é que eu fiz para melhorar este efeito de que realmente ele estava dentro de água? Adicionei aqui uma imagem também com alguns elementos subaquáticos, que logo dá esta sensação de estar debaixo de água. Depois, como esta imagem tinha algum lixo, eu utilizei o Spot Healing Brush, o pincel que remove elementos. Utilizei numa nova camada, que estava em branco. E depois, selecionei o Sample All Layers, que assim ele iria... Vamos fazer aqui um exemplo. Ele iria, por exemplo, tem aqui esta mancha que querem remover. E aquilo que ele vai fazer é remover a mancha. Mas não vai mexer na imagem real. E assim vocês quiserem retornar alguma coisa, a informação não se perde. Isto é o melhor que se pode fazer no Photoshop, que é uma edição não destrutiva. Depois temos então o peixe propriamente dito. Eu fiz aqui alguns ajustes em Smart Filters, que têm a saturação, aumentei a saturação. Alterei um bocadinho aqui as cores do peixe. Depois, para dar este efeito de desfoque, quer dizer que o peixe que está mais próximo do topo está mais nítido. E à medida que vai aprofundando, dentro da água, ele fica mais desfocado. E como é que nós podemos fazer isso? Eu vou utilizar aqui uma imagem. De um quadrado. Vamos rasterizar. E agora o que nós vamos aplicar é na Filter Gallery, na Blur Gallery. Temos o Field Blur, que é o desfoque de campo. E o que é que isto faz? Eu posso pôr, por exemplo, aquilo que eu fiz foi na cabeça do peixe, coloquei um Blur mais, para ficar mais nítido. Coloquei outro ponto a meio do peixe mais desfocado. E coloquei um Blur no fundo, totalmente desfocado. E como podem ver, este efeito funciona muito bem quando vocês querem desfocar um elemento e dar-lhe alguma profundidade. E foi desta forma que eu fiz este elemento do peixe. E assim ele já tem um pouco mais de profundidade. Depois ainda adicionei uma Layer Mask, que basicamente faz com que tudo o que esteja na zona a preto comece a ficar mais como se tivesse água entre o elemento e a superfície. E comece a perder visibilidade. E aqui já temos mais ou menos a composição final. A partir daqui, eu introduzi alguns mapas de gradiente. Este para dar uma tonalidade diferente. Utilizei um gradiente a preto e branco para dar mais contraste. Depois temos outro gradiente também para dar outras tonalidades. Um ajuste de curvas, um ajuste de contraste e luminosidade. E para finalizar um novo gradiente, para dar aqui alguma tonalidade azul às sombras. E assim resulta a imagem final, como podem ver. É uma composição simples, mas em que algumas técnicas utilizadas podem ser úteis para os vossos projetos. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like e até à próxima.